Olá pessoal, bem vindos a segunda parte da série Resident Evil, Revelation 2 Nós estamos fazendo, finalizando Resident Evil, Revelation 2 Esse Resident Evil, ele traz, eu não me lembro bem a sequência que ele veio Mas pelo que eu já vi, ele é um spin-off, ou seja, ele leva o nome da franquia Mas não é continuação direta da franquia, ele é um jogo meio que explica algumas coisas da franquia E ele traz de volta o Burry, como nós vamos jogar agora, nós vamos continuar Então nós vamos jogar com ele agora na parte B Aqui, ó, nós jogamos a parte A e agora nós vamos jogar a parte B com o Burry A parte A foi a Claire com a Moira Então vamos continuar aqui E assim como na primeira parte, eu vou tentar não falar muito no meio da história Outra vez, meu nome é Moira, Barco Se alguém sabe onde estamos, por favor, ajudadnos Por Deus, é que não me escuta ninguém Ah, me cago em la... Já vou, pequena Aguanta, por favor Aguanta, por favor Tchau. Quédate en el barco, pequeña. Lo digo en serio. Tengo un asunto que resolver, pero vendré a recogerte después, ¿vale? No puedes abandonarme. No, 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 no. No, es demasiado peligroso para ti. Aquí tampoco voy a estar a salvo. No hay una niña pequeña en este planeta que me haga caso. Muy bien, pegate a mí. Y no te separe. Vamos. Bom, agora nós vamos começar o jogo com... Com o Burry. Deixa eu ver o que eu tenho de munición. Tem o que aí. Como eu já joguei o modo básico com ele. Ele... Ixi, a Magna está sem munición. E o fuzil também está sem munición. Uau. Estou quase como quando começa. Vou levar na mão só a pistolinha. Por que ele está dando mira? Vai saber por que ele está dando mira. Bom. Ai. E já vou eu apertando o botão com... O que é que ele está dando mira? O que é que ele está dando mira? Tiene que ser ali. O que estás fazendo aqui sola? Onde están tus padres? Não tenho pais. E não sei por que estou aqui. Eu... não sei. Ela há raptado igual que a minha filha. A minha filha. Eu vou depois fazer um explicando esse jogo. Mas algumas coisas eu já vou falar já. Para vocês prestarem atenção. Cadê a menina? Ó. Ai. Eu não tirei o vestido preto dela. Vocês lembram? Que eu... Falei para vocês prestarem atenção naquela menina lá no... Na parte A? Presta atenção nessa menina aqui também. Não, peraí. Ela está indicando que o caminho é por ali. É, Clariston. Não me tienes miedo? Não. Você é uma gente boa. Cuidado! Deixar alguém em paz. Cadê? É por aqui. É por aqui. Como te llamas, Cielo? Natalia. Vaya, que nome mais bonito. Me llamo Barry. Barry? As aranhas. Este parece ser o único caminho. Ah, sim. Bom, sempre que vocês verem essa porta, vocês sabem que é... Você tem... É um ponto sem volta. Então, tudo que é item que você tem que pegar, você tem que pegar até essa porta. Opa! Opa! Eu matei uma, veio duas. Vambora, Natalia. Vambora! Vambora! Opa! Erva vermelha. Nossa, ele está super bem. Ele tem duas ervas vermelhas. Combinar. 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 Nossa, quanta pólvora. Quanta erva verde. Nossa, eu estou muito melhor com ele do que... É que com a Clara eu fui fazendo alguns testes de outras coisas, então acabou. Eu sou um monstros. Monstros? Não. É que com a Clara eu fui fazendo alguns testes de outras coisas. Por favor, ten cuidado. Esse tempo que eu não jogo, então eu não lembro direito onde está cada coisa. Outra coisa, reparem bem no prédio, na estrutura, nas paredes, vocês vão notar uma coisa interessante. Outra coisa, outro mais. Como você sabe? Eu só posso ver eles. Outra coisa, não, não, senhorita, é muito perigoso. Por que? Não tenho medo. Outra coisa, não tem medo. Deixe que eu me ocupe de este. Umas munições, deixa eu passar para ele. Galão de álcool. Nossa. Eu não sabia que tinha tanta pólvora. Podia dar para passar para outra campanha, né? Eu não estou entendendo por que ele está dando mira o tempo todo. E aí? Tchau, tchau. Tchau. Eu estou trocando os botões com o Fortnite. Tchau, tchau. Ah, se a sobrevivência até que não é tão mais difícil do que o modo padrão. Ah, não, eu voltei para trás. Ah, é claro que vai ficar fácil. Ah, não, eu voltei para trás. Ah, não, eu voltei para trás. Por que ele trocou a visão? Tirou sozinho da... E se eu notei a primeira vez que eu joguei com a Claire e com a Moira... Ele estava fazendo isso. Aí, na hora que eu fui jogar com vocês... Ele já não estava mais... Tá, vamos subir a escada lá agora. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O que é que ele está esperando para atirar? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ah, eu dando a volta e era só pular ali. Olha os monstros ali. Será que eu consigo tirar no meio do jogo? Vamos trocar a visão. Ai, como eu sou ruim de mira, credo. E aí, vamos lá. Bom, deixa você ser quieto aí. Vambora. Ah, eu não lembro para onde eu tenho que ir agora. Eu desconfio que é por aqui. Há algo aí. Tenha cuidado. Ah, era só um tijolo. Ah, ó. Vem para onde é que eu tenho que ir. Pode subir? Sim. Curioso como eles consideraram que todo mundo ia jogar com o Burry. Assim como consideraram que todo mundo ia jogar com a Claire. Bom, mais um ponto sem volta. E uma chave logo de cara aqui, ó. Tanto que tem tarefas específicas que você tem que fazer. com o auxiliar. Ou seja, eles consideram que você raramente vai jogar. Utilizando o auxiliar. Vem essa porta aqui, acho que tá trancada. E aí, eu vou ter que vir com ela aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Opa. E agora eu entro aqui e vamos embora. Sobe. Eu não lembro se vai ter tijolo lá embaixo, então melhor eu garantir. Ah, eu tenho uma. Fusil tático. Deixa eu adicionar essa rajada. Ah, não serve. Acho que vai servir para esse aqui então. Não esquece do tijolo. Não sei porque eu puxei, porque eu não preciso puxar. Até porque a máquina já está no alto. Ela já pegou, a Claire já pegou lá atrás. Cadê? É o Maestro! Ah, esse pedaço do tijolo dela. Ainda bem que tem outro tijolo aqui atrás. Então, agora eu não lembro o caminho. Vai ter um lugar aqui que ele vai... Que ela vai passar por baixo. Ah, lembrei. Vai ter um lugar aqui, ó. E aí É a sala de controle. Vocês lembram que teve um lugar lá atrás que eu falei que ela ia ter que passar, que era pra passar depois com o outro? E aí? E aí? E aí eu piscando. E só tijolo? Ten cuidado, há algo no suelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 No casual, ele não tem tanta troca automática. Eu vi um X aqui... Ah! Para trocar de tijolo. Por que eu quero trocar de tijolo? Eu vi um X aqui. Eu acho que eu dei a volta e voltei para o mesmo lugar Ah, não tem nada Não tem nada Não. Aqui é o resto Obrigado Fazendo progresso. Com as máquinas paradas... Ai, eu esqueci da... da poça de... Mas eu acho que... Eu acho que... Ele fica mirando, mirando, mirando e não atira. Ah, eu vou ter que ir lá abrir a sala, peraí. Abriu, de primeira. Só um topaz de uma carta... Blá, 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 bom... Agora... Tem mais dois... Tem mais dois... Pronto. Pronto. O que ela achou aqui? Ah, tá, peraí lá. Ah, tijolo. como abriu as celas agora tem as coisas para pegar a janela agora então eu vou entrar com ela e virar o busto de fogo vocês lembram lá né que estava pegando fogo que a Claire com a Moira tacaram fogo nele para poder escapar mais fácil está aqui então agora a gente faz isso ele passa e vamos embora para a torre é mas não é literalmente não é no jogo este sitio é um verdadeiro disparate bom a lá vá para a torre então agora nós vamos subir para a torre vocês prestaram atenção na fala dele não é que se temos chegado a la torre não é não é não é não é não é o jacques está bem se ela pierna as portas vocês viram ele falar que está tudo destruído inclusive vocês lembram aqui a encontrar o caminho digamos que essa foi a parte fácil a coisa que ela abriu passar agora achar outro caminho que vai ser difícil o barry está cerrado que hago se ele é que romper o cantado vez algo por aí que puedas usar Não, parece o patrofato de jogo. Fique perto de mim. Uma menininha que consegue ver os monstros. Até parece que ela vai ficar perto dele. Eu acho que há algo ali. Espera. Fique perto de mim. 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 Tá, ela tá com o tijolo. 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 Tijolo. Tá, ela tá com o tijolo. Tijolo. Tá, ela tá com o 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 tijolo. 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 Eu acho que posso derrubá-las se eu for funcionar essa grua. Eu acho que posso derrubá-las. 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 O caminho. O caminho. Eu acho que posso derrubá-las. 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 Eu acho que posso derrubar-las. Eu acho que... É ela. É minha filha. Houve sorte, Moira? Nada. Este cachorro está roto. Ok. Vamos ao Boset. M*** de tecnologia. O mesmo digo. Isso é de seis meses. Por Deus, Moira. Tu filha se chama... Moira? Sim. Por quê? Ei, ei. Estás bem? Moira. Está morta. Como? Bom, pessoal. Esse foi o primeiro episódio. A parte A e B. Vamos... Nossa, só 60% de precisão. E esse eu fui sem morrer nenhuma vez. Aí, semana que vem eu volto com a parte, com o episódio 2, parte A, com a Moira e com a Clara. Se vocês prestarem bem atenção, vocês viram algumas, né, similaridades entre o cenário de um e outro. Mulher, é o mesmo cenário. Vocês prestaram atenção, vocês vão ver que é o mesmo cenário e que tem algumas particularidades conforme você passa de um para o outro. E vocês viram, no final, ele falou que a gravação era de seis meses atrás. Ou seja, fazia seis meses que tinha sido enviada a mensagem que elas tinham estado ali. Por isso que lá no começo, ele estava falando que estava tudo destruído. Estava tudo escuro. Vocês lembram que no da Moira, da Clary, da Clary com a Moira não estava tão escuro? É, bom, eu vou explicar melhor nesse jogo quando vier, quando eu fizer o Entendendo Resident Evil 2 Revelation. Ou melhor, Revelation 2. Mas, por hora, eu vou explicar algumas coisas assim, mas dá muito a fundo. E por hora, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da série, estejam gostando da série, tenham gostado dessa parte do vídeo, desse vídeo. Se inscreve aí no canal, quem ainda não é inscrito, deixa o seu like aí para ajudar na divulgação do vídeo e compartilha nas suas redes sociais e tudo. É, eu não posto só vídeos de gameplay, eu posto vídeo aulas, que nem eu já falei nos outros episódios, no outro episódio. Que nem eu falo sempre nas gameplays, eu não posto só gameplay, eu posto vídeo aulas e posto alguns vídeos de conteúdos diversos. Conteúdo bem aleatório, inclusive, muitas vezes. Então, se você gosta, sim, de ter esse tipo de conteúdo, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação ali, que aí você vai saber exatamente quando eu estou postando cada vídeo e não perde nada aqui do canal. Então, pessoal, até mais, tchau, tchau.